Olá galera, eu sou o Matheus do canal Divulgando Tudo E passando por aqui hoje, para deixar mais uma dica para vocês Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o desbloqueio do cartão Auxílio Brasil Caso vocês tenham recebido em sua residência Eu enveloco o cartão do Auxílio Brasil Vocês vão ter que entrar no 0800 Fazer o procedimento do desbloqueio E assim que vocês fizerem Como eu vou estar explicando nesse vídeo Vocês vão até uma casa lotérica Ou vão a uma agência da caixa A casa lotérica está em todo canto Vocês dizem que foi feito o desbloqueio pelo 0800 E o que está faltando agora é só criar a senha O pessoal da casa lotérica aí Vão criar aí essa senha Porque você já fez o desbloqueio pelo 0800 Então está só no jeito Então vocês vão criar a senha E a partir daí Está tudo ok E assim que chegar o dia de você receber o benefício Vocês vão receber o benefício de vocês Beleza? Então vamos lá Eu vou deixar o passo a passo aqui como fazer E vou deixar na descrição do vídeo aí O número do 0800 para vocês ligarem E as opções que vocês têm que digitar aí no celular Beleza? Então vamos lá Para cadastramento ou recadastramento de senha Tecle o cartão Auxílio Brasil Tecle 1 Desbloqueio do cartão social Cadastramento ou recadastramento de senha 2 Por favor, tecle o seu CPF Aguarde Você também pode realizar o cadastramento da senha do cartão Auxílio Brasil No aplicativo Caixa 100 Para cadastrar a senha do cartão Auxílio Brasil Tecle 2 Recadastrar a senha 3 Informação sobre desbloqueio de senha 4 Para cadastrar a senha do cartão Auxílio Brasil Tecle 2 Recadastrar a senha 3 Informação sobre desbloqueio de senha 4 Atenção! Para sua segurança, responda as informações solicitadas Tecle o CEP do seu cadastro Tecle a idade do beneficiário Tecle mês e ano do seu nascimento, sendo mês com dois dígitos e ano também com dois dígitos Por exemplo, nascido em março de 1975 Tecle 0 3 7 5 Tecle mês e ano do seu nascimento, sendo mês com dois dígitos e ano também com dois dígitos Por favor, para concluir o cadastramento do cartão Auxílio Brasil Aguarde duas horas e dirija-se a uma lotérica caixa com um documento oficial de identificação e o cartão Auxílio Brasil A caixa agradece a sua ligação É isso aí gente, o procedimento é esse Vocês fazem aí tudo direitinho E assim que vocês concluírem é só ir na casa lotérica E pedir para criar a senha do cartão Auxílio Brasil Então é isso gente, se gostou deixa o seu joinha Se inscreva no meu canal E até a próxima